Você é assim. Tá sempre querendo mais, né? E quer saber? Você tá certo. Afinal, você merece mais. Mais informação, mais filmes, mais diversão. E a Gigalink é tudo isso. Simples e ágil. Perfeita pra sua casa e pra sua empresa. A Gigalink é você com muito mais. Gigalink. Você com mais conectividade. 3512-2000 A Gigalink é você com muito mais.